Cortou, então vamos começar mais um vídeo de atualização aqui, Sangsei Awake, não acordando cedo pra trazer aí as novidades pra vocês, enquanto vocês vão entrando no jogo, não perder nada, e com algumas dicas também. Então, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo, e ainda temos algumas novidades, revelada a nova skin e o novo personagem, que vocês já viram aí na capa, que é o Money Gold, eu sempre falei com vocês, tem um bom tempo, que o próximo Cavaleiro de Ouro do Lost Club seria o Money Gold, e é isso. O cara chegou aí, vamos ver se o câncer vai ficar no meta. Então, vamos conferir aqui os banners Sasha, sem comentários, vários vídeos aqui no canal, dá uma pesquisada aí se você nunca viu aí, PVP, dicas sobre a Sasha, tem vários aqui no canal, tá? O próximo banner é a Eminência da Deusa, esse daqui é do evento do Lune, tá? Da Pedra Onipotente, então, não é um evento novo, é só um evento de skins, tá certo? Agora a gente poderá pegar a skin da Sasha, de forma free-to-play, muito bom, acredito que eu devo tentar pegar ela. Aqui temos o banner que consegui ontem, né? Pela galera aí do jogo pegar aqui os eventos, né? Temos aí o Regi do Santuário, temos aí a Gacha, temos aí o Inspecção do Santuário, que eu revelei ontem na atualização desse banner. Também temos o banner que eu revelei ontem, também na nossa atualização, o novo Cosmo e a Armadura do Yoga, que já chegou. Então, falando do novo Cosmo, vamos ver se ele chegou aqui pra mim. Dá uma pincelada bem rapidinha aqui, né? Pra nós. Então, ele aqui já até chegou aqui pra mim, ó, o dente voador. Mas ele vai ficar bloqueado, né? Pra variar. Tá certo? Referente a pacote, não encontrei nada tão diferente, tá? Então, fica sempre as mesmas coisas de sempre, né? Vai ter agora coisas do Yoga Divino e tal, né? Nada demais. O Cosmo Novo. Beleza? De baratinho aqui, achei... Não veio nada assim que chame a atenção, tá certo? Aí, a Pedra do Lune e por aí vai. Tá? Onde a gente vai poder conseguir aqui. Inclusive, tem a loja VIP da GT, né? Se você não conhece, fica aí no primeiro parágrafo da loja VIP, que é uma loja do site do GT, onde você poderá comprar alguns pacotes diferentes também, tá? Fica ligado que lá também dá comissão para os criadores de conteúdo parceiro do GT. Se você comprar alguma coisa lá, não esqueça, deixa aquela moral aí pra nós, hein? Tem um nem lá. E falando aqui sobre o Cosmo, vamos conferir aqui o novo Cosmo. É um Cosmo Lunar. E aqui, ele vai dar defesa, dupla defesa, mais acerto de status e não daria speed. Não é um Cosmo tão meta assim, né? Já que a gente sempre quer o Cosmo meta, mas ele seria um meta para personagens não speed. Para aquelas builds que você vai utilizar com o Shun MM, aquelas builds que você vai querer usar com o Kayn, né? Que você não vai colocar speed nenhuma no seu personagem. Ou para o Camus Divino, que, né? É... Se pudesse reduzir a speed dele, a gente reduziria. Então, é um Cosmo meta aí para o Camus Divino, né? E para outros personagens que você não quer speed. Então, é isso. Esse é o Dente de Leão Voador, tá certo? Continuando aqui. Vamos lá. É, agora nós vamos... Só deixa eu conferir aqui se vai atualizar hoje ou não a Loja Estrela, que eu esqueci de conferir. Para atualizar, então, hoje a Loja Estrela, você poderá pegar aí pelo Mu, a skin do Mu, um Chris, quem quiser uma cópia do Chris também. E a partir de meio-dia, né? Que vai atualizar aqui, nós poderemos ver também a próxima rotação. Então, saindo daqui, nós vamos agora aqui no Fortalecer, já mostrando aqui para vocês que o Yoga já está disponível para ser despertado, tá certo? Então, nada de mais. Registro do Santuário, tá aqui, né? São três missões extras que vai liberando até domingo, né? Uma... Três missões por dia. E aqui, deixa eu ver quanto que vai dar. Até dia 19, até dia 26, né? Então, teremos aí uma semana para completar o evento. E aqui, dá para você comprar um livro azul, para pegar o livro azul. Tem que comprar três pacotes peitinhoinho aqui. Então, é um livro azul mais barato para quem quer o... Para quem encaixa aí no jogo, tá? Então, bora lá. São só missões extras. Também, clicando aqui. Cadê? Onde está a Inspecção do Santuário? Não apareceu aqui a Inspecção do Santuário para mim. Onde está a Inspecção do Santuário, galera? Tá aqui, ó. Inspecção do Santuário. Lembrando que esse aqui é um evento que dura aí quarta-feira, chorando aí, quinta-feira de manhã. Então, fica ligado para você não perder esse evento. Mês passado até perdi esse evento que eu esqueci de fazer ele, porque ele não aparece lá, né? Vamos ver aqui se tem alguma atualização na loja. Ó, apareceu o tema aqui. Já estava aí o tema para quem quiser cópia dele. Lógico que não, não vale a pena. Mas já tem um vídeo aqui no canal de recomendando a melhor forma de farmar e eu fazendo uma espécie de tier list das melhores recompensas que temos aqui para resgatar na Inspecção do Santuário. Se você ainda não viu esse vídeo, não manja do evento, dá uma colada no vídeo que eu vou deixar aí nos cargos, tá certo? Voltando, nós temos aqui também no Festa do Castelo, dá um resumão que não tivemos grandes coisas aqui em frente ao evento. Então, a aprovação da caçada continua. Eminência da Deusa. Hoje nós poderíamos pegar essas três skins. Vou pegar da Sash, que o Alônia eu já tenho. Gostaria do Lune, né? Eu não tenho do Lune, mas SS é mais importante. Vamos aqui as duas gratuitas. Veio o Fragmento do Choro Divino ou é a impressão minha? Veio o Fragmento do Choro Divino. Ok. Então foi aí as minhas duas grax. Não vou rodar agora, né? Mas eu vou... Vou pegar sim. Vou pegar sim. Porque a Sash é uma personagem que eu gosto muito. E eu já tenho praticamente o... O Odisseus pronto, né? Então não precisa... Isso aqui eu vou gastar somente com skins agora. Ó, não veio ainda. Tá dando o Fragmento da Sasha. Opa, veio o pacote de visual. Deixa eu ver quem que é esse pacote de visual aqui, galera. Vamos ver aqui quem que vai ser. Ah, esse aqui? Sério que é esse aqui mesmo? Já tenho as duas skins. Mas enfim, vamos lá. Continuando aqui. Não tá gritando aqui não, né? Só tá vindo em um em um. Infelizmente, torrando as minhas pedrinhas que a gente custa. Agora gritou. Ó, gritou duas vezes, hein? Aí ficou top. Tá vindo muita coisa de pedra de ativação. Então minha Sasha já vai ficar... Ó, talvez essa aqui pode ser a última, hein? Foi a última. Beleza. Então tem a Sasha aí. Vamos ver como que tá aqui a... A paradinha da Sasha. É, aqui dá pra pegar já a Sasha aqui. Então esse aí é o evento da eminência da Sasha. Eu poderia pegar o do Lune agora. Vou pensar se eu pego o do Lune. Mas enfim, já rodei aí. Então temos aqui o evento do Yoga Divino. O evento do Yoga Divino. Acesso diário, né? Cinco dias aí. Sempre aquela dica. Abra quando você tiver três baús. Pra você ter a restituição da Asa do Cisne, né? Abrindo três diariamente. Você vai ganhar mais um baúzinho aqui. Que vira poeira, né? Vamos ver peças de classe A e classe B. Mais dois. Eu lhe calco o Divino. Que é equivalente a cinquenta. Verdezinho aí. Você pode abrir também diariamente, né? Esse evento que dura até domingo. Três baús de raro, né? Por dia eu já abri o meu aqui. Pra você pegar aqui a antecipação, né? Da abertura do baú. E também um oricalco divino. Então recomendo você sempre abrir aí. Três baús pra ter oricalco divino extra. Tá certo? Continuando temos o Máquina do Gat. Que você gasta quinze mil diamantes pra completar o evento. E conseguir um livro azul extra. Eu sempre gasto meus diamantes. Nesse evento aqui também. Muito bom. Uma triosca. Não tava anunciado uma triosca. Mas são missões extras. A gente vai pegando essas recompensas extras. À medida que a gente vai completando as missões, tá? O evento ele dura aqui. Cadê a data do evento? Aqui ele tá mostrando aqui as recompensas que a gente ganha. Por completar todas as missões. Eu não tô achando que é a data aqui. Tá em mais. Ele vai até domingo, tá? A gente consegue fazer aqui vinte e cinco vezes. Mas a gente pode perder três trequinhas aqui, tá? Três missões. Então fica ligado aí nas missões que você vai perder pra completar o requisito aqui. Tá certo? Continuando. Temos aqui o evento P2in. Pra pegar o volume de habilidade da Sasha. Esse aqui tem um custo-benefício muito bom também. Principalmente que é um upskill de um SS. Que é equivalente a dois livros azuis. Emporio das gemas. Nada de novidade, mas eu vou dar tiro aí na Sasha. Então, dez diários, né? Sem muita novidade. Além do yoga divino, temos aqui o baú. Né? É... Esse daqui, deixa eu ver. Isso é garantido. Isso aqui é uma peça aleatória garantida, tá? Eu não recomendo, mas é isso. E temos a pedra do Lune aqui também, ó. Já garanti aqui. Dá pra você pegar diariamente duas pedrinhas. Muito bom. E aí eu vou ver se eu pego do Lune. A skin do Lune. E a da Sasha ainda. Eu tô pensando. O Lune não é aquele personagem que a gente joga tanto assim, né? Talvez eu guarde para algum outro. Não sei. Tô nessa dúvida ainda. Então, não acho que tá um custo-benefício aqui. Mas pra quem tiver dinheiro infinito, sei lá. Pode aproveitar o evento do Lune. E aqui... Nossa, eles estão dando a armadura do Lune, né? Que é do yoga divino. Enfim. Volcação temática disponível a partir das dez da manhã. Total gasto e restituição de quem gasta cupom a semana. Missões extras e cabo. Beleza. Já deu o resumão aqui rapidinho do nosso... Atualização. Agora eu vou mostrar as novidades fora do game. Lembrando que pra você que não conhece aí o Inspecção Santuário, vou deixar nos cargos esse vídeo aqui também. E lançou aqui também a skin, né? Anunciada a skin do Poseidon, né? Não é aquela skin igual eu falei pra vocês ontem, né? Que essa daqui eu já tinha visto anteriormente no Google Images. Mas é uma skin bem parecida de paleta de cores com tonalidade azul e acinzentado. Um azul petróleo, né? Eu gostei, né? Eu acho que os marinos deveriam ser azul desde sempre, né? A temática de mares é uma paleta de cores azul. Vamos ver a versão final, que isso aqui é uma versão, né? De... Não tá polido, né? Vamos ver como é que vai ficar a versão dele final. Mas eu gostei da paleta de cores dele, né? Tipo... Vai ficar aí competindo com Artemis, lua de sangue, né? Vermelho, que eu também gostei bastante. Foi lançado o Money Gold, como eu citei pra vocês no início do vídeo. Já temos aí algumas imagens dele. Tem vídeo também. Os status dele, aparentemente, é de suporte com dano, tá? Ele tem um PVS aqui. O ataque dele é um A. E ele tem uns status até legal. Lembrando que pode sofrer alterações. Ele tá na casa, estranhamente, do Next Dimension. Né? Mas... Pode sofrer alterações. Mas não pode sofrer alterações. Ele vai ficar aí no Next Dimension mesmo, tá? É uma casa aí bem mais ou menos. Então já tem aqui o desenho dele na carta. Tá bem bonito ele na carta. E o Cax, ele postou... É... Gameplay dele, tá? Eu ainda não traduzi o... Vou deixar esse vídeo aqui nos comentários fixados, pra quem quiser ver. Eu ainda não traduzi. Eu vou traduzir e trazer um vídeo dedicado somente do Money Gold aí pra vocês, tá certo? Então aqui ele mostrando o pano, o... O Money Gold e tal. Ele tem Speed aqui, né? Então ele vai ficar com 330, alguma coisa de Speed. Então ele testando aqui o Money Gold. Ele tá bem estiloso. Ele tá com esse... Essas bolotinhas que ficam voando aí no campo. Cara, ficou muito top a... O visual do Money Gold com... Com isso no... Em campo, tá? Tá causando dano em área. Nessa cara aí eu vou traduzir, refletir um pouquinho, né? E trazer aí as minhas primeiras impressões, avaliando aí o Money Gold pra vocês. E é isso, galera. Esse aí foi o vídeo de hoje da atualização. Aguardo que já já vai sair o vídeo do Money Gold. Não vai sair de noite. Vai sair mais cedo. Talvez no horário de almoço aí. Então, fica ligado. Vou traduzir. Avaliar aí que coisa interessante dele. E trazer aqui pra vocês. Pra gente comentar sobre o Money Gold. Então é isso. Vou ficando por aqui. E nos vemos no próximo vídeo. Valeu e fui.